Queria gritar pra tirar o vazio Da boca do estômago, o peito deserto O som do eco assombrando meus cômodos Após me estruturar, desabar E habitar escombros como atras Vou levar meu mundo nos ombros O precipício é ali, caminho é fácil Quem tá com os corre de ofício, ninguém tem peito de aço Deposita fé em si, se apunha lá depois do abraço Eu vou plantar e colher o que for na terra do amosgaço Loco, confesso na mente, ou bolso uns trocos Fuma um pra memizar a dona Consciência os socos que ela dá, pra te nocautear Pra enxergar no vento o assopro, pra levar um pouco do mal pra lá Um passo atrás pra progredir e um pra frente pra atolar No futuro a pau e pedra, o slogan é lar, doce lar O arredio que tudo ataca, tem de tudo Visão opaca, vai pra selva de pedra Pega uma pedra, amola a faca E se a cara rachar e cair, abaixa e cata E daí, camisa larga atrás da rima A história amarga do MC que faz de si Médico monstro e mais um pouco Aguenta, suporta mais um pouco, vai! E nos meus ombros, senti o peso do mundo Subi pro quarto, pega a gaveta, vi um caderno no fundo Eu pernoitado e moribundo, animal igual de mundo Quase surtando, penso mil merdas por segundo Botei o fone, quem sabe o rap me livra E se é jogo de campeonato, pega bola e calibra Cobrei por cima da barreira entre o goleiro e a baliza É nos acréscimos que o sonho se realiza Eles me deram como morto, mas eu tenho sete vidas E se me restar um sopro, ainda te ganho na corrida E se a gente trocar soco é porque tu é suicida Com certeza eu sou mais louco e mais bandido na esquiva A tanto com tudo, nem me viu A tanto com tudo, nem me viu A tanto com tudo, bolagão, bolagão, terceiro Nem me viu, a tanto com tudo, nem me viu A tanto com tudo, nem me viu A tanto com tudo, bolagão, 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 terceiro Eu quero o mundo